Olá gente, você já inscreveu no canal Tio Neto? Se ainda não se inscreveu, deixe seu like, coloque nos comentários que é pra ele fazer E ative o sininho de notificação que você vai ser o primeiro a saber de todas as coisas Se inscreve no canal, pra ficar legal Vai, 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 se inscreveu sem parar Escrita aqui na tela, nós vamos brincar Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos falo é o Netão Falo direto da Águia Automecânica de Sinopro, no Mato Grosso Estamos começando mais um BDM Isso aí, hoje galera, sábado de manhã, turma Estamos aqui mexendo, trabalhando sábado de manhã É, feriadão, nosso feriadão vai ser no final de ano Aí final de ano a gente emenda aí uns 3, 4 dias pra dar uma folga pra galera Lá na, perto do Natal, perto do Réveillon Aí a gente termina, beleza turma? Mas é isso aí, olha o que nós temos hoje aqui Serviço rapidão aqui, mas um BOzinho Na Pajero Fu, turma, isso, na Pajero Fu O cliente foi trocar o pneu E as porcas, os parafusos espanaram todos os parafusos Aí fazer o que? Tem que vir aqui na Águia Automecânica E o senhor sabe qual foi o maior perigo? Espanou lá em Cuiabá O pneu estourou lá, espanou lá E aí veio rodando, cara, com 3 parafusos 3, 4 mais ou menos 4 e meio, 3 e meio Segurando, mas ele veio devagar Chegou aqui, tudo bem, graças a Deus, deu tudo certo Vamos acompanhar esse serviço? É isso aí Mas tem uma novidade aqui Hoje é sábado de manhã Entendeu? Ou seja, um dia mais light Olha como é que eu estou trajado hoje Dá uma olhada Olha aí Sabadão, tranquilo O Alessandro falou para usar 100 e meio, turma E eu peguei e estou usando 100 e meio, tá? E é macio, hein? Olha aqui, ó É macio, turma A saudade é do couro do bode Beleza? Pajero full Bora lá Vamos Vamos ver o serviço BDM no ar Sábado de manhã Aí, galera Sábado de manhã Nada como um BOzinho No sábado de manhã Pajero full O cliente foi trocar o pneu E não sei o que aconteceu Se o borracheiro apertou o que aconteceu Eu só sei que Espanou todos os parafusos Olha lá dentro Espanou todos os parafusos Agora vamos ter que usar toda a nossa Ligar o modo MacGyver Para soltar aqui Bora lá Aê galera Galera, o milionário ligou o modo MacGyver soviético E arrancou o pneu Quebrou os três parafusos Um já estava espanado Os outros dois também estragou Sobrou um Mas esse aqui também vai trocar tudo Galera Trocar tudo Com as porcas aqui Eu nunca vi pessoal Eu nunca vi alguém tirar esse toco aqui de dentro Topa, gente? Esse desafio? Tira esse toco de parafusos De dentro da porca? Só a segunda O dia de sábado não vale Aí pessoal Pajeiro full cara Vamos tirar esses Agora vamos desmontar aqui O cubo, o disco Para tirar os prisioneiros Aí turma Milionário Olha a ferramenta profissional que ele está usando Galera Olha só A habilidade dele ao segurar o martelo só Aí turma Tá vendo? Marreta cara Marreta Faz parte do dia a dia da oficina Não tem como Aí ó Tem jeito Tem que usar a marreta de vez em quando Meu jeito tem mais ciúme dessa marreta Do que do carrinho dele cara Você pode até mexer no carrinho dele Mas se você mexer na marreta Ele zanga demais Marreta do carro vermelho Aí ó Aí ó galera Agora O cubo está aqui desmontado O cubo está bom né gente? Tá Tirou todos os prisioneiros Agora tem que colocar os prisioneiros novos E as porcas Beleza? Deu B.O. na hora de trocar o pneu galera Eu não sei se o cara apertou demais Apertou de menos Sei lá A porca estava meio Por que que acontece isso dentro? Boa pergunta cara Esse eu não vou saber responder pra vocês Beleza? Essa sapatinha aqui turma Sempre bom lembrar É o freio de mão tá? Esse aqui é o freio de mão da Pajero O freio mesmo do pé O freio do sistema do veículo É essa pinça Ó a gente pegou aqui ó O freio de mão Ele trava aqui ó Por dentro do disco É um disco campana onde assim E aqui tá A sapata do freio de mão Beleza? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí E aí pessoal agora os parafusos já estão no lugar foi removido aqueles parafusos defeituosos colocou esses parafusos aqui agora tudo certinho como vocês perceberam é necessário a remoção do disco tira a pinça fora a pinça daqui apoiada pessoal o flexível tá não tá forçando flexível daqui apoiado no cavalete ó então não tá com ganchinho mas tá apoiada tá tranquilo aqui tá os parafusos agora você colocar o disco novo o disco novo o disco novamente e trocar as porcas as porcas tem que ser trocadas todos porta parafusos ser trocado galera Beleza é isso aí galera Bora lá agora vamos continuar na montagem aqui E aí E aí E aí E aí pessoal Milionário tá fazendo a regulagem do freio de mão ele soltou né o freio de mão para tirar o e isso agora tá regulando para quando o cliente for sair daquele cabo quando você puxa a alavanca vai lá no teto e não segura Beleza pequenos detalhes que fazem toda a diferença tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí, pessoal, e aqui está pronto o serviço de troca dos parafusos de roda da Pajero Full, galera. Porca nova, tudo certinho e bonitinho, olha que beleza. Então, galera, prontinho o serviço. Pajero Full é bonita demais, né, cara? Carrão demais, para mais de metro. Então, turma, é isso aí. PDM do sabadão de manhã, estamos aqui, já coloquei o vídeo no ar antes de vir para a oficina. Estamos aqui na oficina, chegou o serviço e agora estamos terminando. Mas beleza, não se esqueça. Olha esse vídeo das meninas. Não, olha o vídeo. Olha o vídeo. Isso, agora que eu lembrei. Olha o vídeo das gêmeas aí que o Alexandre me mandou ontem. Olá, gente. Você já escreveu no canal Tio Neto? Se ainda não se inscreveu, deixe seu like, coloque nos comentários que é para ele fazer. E ative o sininho da notificação que você vai ser o primeiro a saber de todas as coisas. Se inscrevi no canal para ficar legal. Vai, vai, vai. Se inscreveu sem parar. Escreveu aqui na tela. Nós vamos brincar. Legal, né? Muito bom, né? Então é isso aí, galera. Vamos lá. Curtindo o BDM. Curta, compartilhe e se inscreva. Não custa nada e faz bem para a saúde. Porque o BDM é um canal muito top, tá? Bom, estamos trabalhando para isso. Beleza. Falou, galera. A cada um de vocês, aquele abraço. Vídeo! 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 Eu não acredito que o Messias queria amarrar no teto, né? Vídeo! Não, você não queria amarrar no teto. Não, eu não acredito nisso. Não, eu não acredito. Não é possível, Messias. Vídeo! 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 Vídeo!